Há tantos atos segundos em um segundo, quanto os segundos que se passaram desde o Big Bang que deu origem ao universo, 13,8 bilhões de anos atrás. A expressão do físico Mark Peirce, membro do Comitê Nobel, dá uma noção do quão diminuta é a fração de tempo usada pelos físicos Pierre-Agostin, Ferren Krauss e Annie Luillier. Os três ganhadores do Nobel de Física de 2023 estão sendo reconhecidos por experimentos que deram à humanidade novas ferramentas para explorar o mundo dos elétrons dentro dos átomos e moléculas. Os cientistas demonstraram uma maneira de criar pulsos de luz extremamente curtos, que podem ser usados para medir os processos rápidos nos quais os elétrons se movem ou mudam de energia. Os físicos que trabalharam separadamente usaram pulsos de laser cada vez mais rápidos para captar a ação atômica que acontecia em velocidades tão vertiginosas, um quintilionésimo de segundo, conhecido como o ato segundo. Da mesma forma que os fotógrafos usam obturadores rápidos para capturar a alimentação de um beija-flor. Conhecer e estudar os elétrons em detalhes é fundamental porque é como os átomos se unem, mas a escala de tempo natural dos átomos é incrivelmente curta. Em uma molécula, os átomos podem se mover e girar em milionésimos de bilionésimos de segundo, ou phentons segundos. Esses movimentos podem ser estudados como os pulsos mais curtos que podem ser produzidos com um laser. Mas quando átomos inteiros se movem, a escala de tempo é determinada por seus núcleos grandes e pesados, que são extremamente lentos em comparação com elétrons leves e ágeis. Quando os elétrons se movem em volta do núcleo atômico ou moléculas, eles fazem isso tão rapidamente que as mudanças ficam confusas em um phentons segundo. No mundo dos elétrons, as posições e as energias mudam a velocidades entre uma e algumas centenas de átomos segundos, onde um átomo segundo é um bilionésimo de bilionésimo de segundo. Numa escala mais identificável, podemos imaginar um flash de luz a ser enviado de uma extremidade de uma sala para a parede oposta. Isso leva 10 bilhões de atos segundos. Um phentons segundo foi considerado por muito tempo o limite para os flashes de luz que era possível produzir. Mas não foi suficiente para ver processos ocorrendo nas escalas de tempo surpreendentemente breves dos elétrons. Algo inteiramente novo era necessário. Os ganhadores do Nobel deste ano conduziram experimentos que abriram o novo campo de pesquisa da física dos atos segundos. Os pulsos de ato segundo podem ser criados de diferentes maneiras. Mas são usados um pouco como câmeras de alta velocidade, que gravam uma ação em câmera lenta. Pense em uma bala voando pelo ar. A bala, neste caso, é um elétron movendo-se em torno de um átomo ou molécula. Ao tirar todos esses fotogramas, os cientistas podem juntá-los em um filme coerente. Neste filme, os pesquisadores podem acompanhar o movimento dos elétrons e átomos à medida que eles mudam durante uma reação química. Com as descobertas, é possível desde mais controle em reações químicas até a compreensão de processos peculiares, como materiais que vão de isolantes a condutores. O Nobel garante um prêmio em dinheiro de 11 milhões de coroas suecas, cerca de 1 milhão de dólares. E é um legado deixado pelo criador do prêmio, o inventor sueco Alfred Nobel. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias. Minuto News, uma pílula com notícias.